Muito boa tarde a todos Interpreto de Chico Saga Último Sonho Chirufo Chagurinhas zafiros Não mais sinto a força no braço Tentando pialar um novo amanhecer A ferrugem do freio Me aparta do sonho guri Cada vez mais e mais Já não sou mais parceiro Dos convites pra dias baguais De lida e marcação Teimosia de velho Foi riscar de esporas meu ruano Pra esconder dos netos Que meu dia se chega Mais um dia se finda A lida foi mais curta E a tristeza que sorvo se faz Mais comprida China velha me bota Chaleira no fogo Já pedi pros meus filhos mais velhos Reparem os bichos Pois não posso mais Já não tranço meus laços Em corpos arreios Guardo um resto de luz Que me sobra nas pistas Pra bombear no horizonte O sol que vai embora Roubando outro dia A noite o sonho Em si e o baio Me carrega de volta Aos rodeios Me foi no longo Dos aporriados E a madrinha o meu Desesperou Não se longas com a madrugada Morena, saudade, baguada Repondo tropas Entro em peleia Aposto a vida em qualquer carrinada Mesmo que a morte Em parede e na raia Me convidando A dobrar A parada Mais um dia se finda A lida foi mais curta A tristeza que só você faz Mais comprida China velha me bota Chaleira no fogo Já pedi pros meus filhos Mais velhos Reparem os bichos Pois não posso mais Já não tranço meus laços Engorvo os arreios Guardo o resto de luz Que me sobra nas pistas Pra bombear no horizonte A noite o sol que vai embora A noite o sonho em si no bairro Me carrega de volta aos rodeios Me põe no longo dos acorriados E a madrinha ao meu desespero Jornal da tarde ao meu desespero E a madrinha ao meu desespero E a madrinha ao meu desespero A parada me convidando a dobrar A parada